Nesta aula eu vou demonstrar para vocês um outro editor, um outro plugin na verdade para a gente adicionar aqui dentro do WordPress, que facilitará algumas formatações, algumas inclusões de ferramentas que o editor clássico, como ele é limitado, ele não permite realizar. Aqui na pesquisa chave, eu vou colocar protine MSE, que é um editor que tem mais recursos do que o editor clássico. Vou clicar aqui no Insta agora, então como está aqui, ele amplia e aprimora o editor de blocos. O editor de blocos, ele tem mais ferramentas, ele tem o formato de trabalhar, oferece mais recursos do que o clássico. O editor de blocos, também chamado de Gutenberg, que é uma opção que foi criada dentro do próprio WordPress, nas últimas versões. Então, ativar, bom, agora eu vou vir aqui em configurações, tá? Bom, primeiro eu vou aqui em post pra gente ver como que fica esse novo editor. E acabamos de instalar aqui. Ele vem com algumas configurações básicas, você pode incluí-las. Depois, mais algumas opções que você vai perceber que vai melhorar bastante a parte de utilização dos seus posts. Bom, aqui em todos os posts, eu vou editar aqui o JavaScript. E observem aqui a informação aqui, já existe algumas opções a mais, tá? Como criação de tabela. Eu vou agora mostrar pra vocês aqui, como que a gente pode incluir mais ferramentas aqui dentro do editor de MCE. Então, aqui em configurações, clico aqui nessa opção aqui, a última. ele vai abrir aqui o painel onde está o editor clássico e esse editor que acabou de ser instalado aqui, esse plugin. aí ele vai ter um painel dos tipos que já estão sendo mostrados aqui e vai permitir que a gente inclua uma série de ferramentas que vão melhorar consideravelmente a edição e inclusão de opções aqui na edição tanto de post como de página. aqui é o editor de bloco, né? Aqui é o tradicional que a gente tá usando já. E aqui o editor clássico de MCE. Observem que as opções aqui, como já falei, são grandes. aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou incluir aqui, ó, o sublinhado. Vou incluir o alinhamento justificado. Aqui também eu posso colocar os botões de recortar copiar e colar. Vou colocar também a linha horizontal. questão de posicionamento das ferramentas fica a critério de cada um. Vou colocar também aqui, ó, o código fonte. e também a opção de inserir vídeo. inserir editar vídeo. bom, por enquanto eu vou usar essas opções aqui e vou salvar as mudanças. quando eu for editar um post ou qualquer página que eu for criar ou que eu estiver editando uma página que eu já tiver criado essas novas ferramentas adicionadas aqui, elas estarão presentes nesse editor clássico aqui que é uma versão aprimorada, né? é um plugin que permite, como eu já falei, adicionar novas ferramentas pra você ter mais condições de melhorar e ter como um editor mesmo de HTML tradicional, né? algumas opções que no que já vem com Wordpress você não tem como utilizar. a desvantagem aqui no Wordpress é que quando você usa o editor que já vem com ele que é o Gutenberg, que é o editor de bloco aqui o padrão dele, né? Ele não permite você adicionar algum código mesmo que você tenha domínio do HTML. está aqui em todos os posts vou aqui no editar lembra do que o editor de bloco ali a gente não configurou ainda, né? pelo ser de bloco mostrou ali então editar e aí nós vamos poder utilizar aqui, ó já vou alinhar ele clicar aqui clicar no elemento justificado ele já ter a opção de deixar as duas margens corretamente alinhadas aqui também eu inseri uma linha horizontal que é aquela linha tradicional do HTML com a tag HR observem aqui vou fazer pra vocês, tá? a gente pode já começar a criar a tabela dentro desse editor aqui uma outra coisa interessante também, ó código fonte vou clicar no código fonte eu posso também através do HTML das tags eu posso modificar por exemplo o tamanho de uma imagem altura, dimensão, enfim entre outros então aqui no caso do então aqui eu já tinha dado o enter, né? ali no horizontal ele criou essa tag também aqui o enter foi adicionado também juntamente com o enter que eu tinha dado antes, tá? e aqui eu pedi pra alinhar o centro e digitei opções observem observem aqui a configuração sendo efetuada se eu quiser por exemplo apresentar aqui mais alguma informação eu posso vir aqui, tá? posso usar a tag B e o post, né? negrito e assim posso estar editando o meu post ou o meu código aqui que também pode ser feito dentro da página, né? posso adicionar aqui recurso pra mim poder utilizar dentro do do editor do HTML também posso utilizar aquela opção já utilizar aquela tag, né? antiga, né? onde eu posso colocar aqui uma cor e assim eu posso configurar ele usando as tags aqui do código fonte posso alterar as características, né? daquilo que eu tô fazendo embora isso aqui que eu tô fazendo aqui não é produtivo mas alguma alteração que eu quiser realizar dentro do código HTML eu posso utilizar usando alguma tag que alguma opção que não tá presente ali, né? aqui nas ferramentas aqui do editor eu posso utilizar de forma a fazer essa alteração ser considerada dentro do meu editor aqui vou atualizar vou atualizar então através dessa dessa aula eu mostrei algumas características aqui desse novo editor Team MCI que você pode alterar uma outra situação aqui que eu posso fazer em configurações deixa eu vir aqui em leitura escrita ó ó eu deixei aqui como editor de blocos também em configurações escritas pra mim permitir usar os editores que usam editores de blocos né? nós vamos ver outra oportunidade por isso que nas configurações aqui do Team MCI apareceu lá o editor de blocos Gutenberg então tem alguns editores que permitam trabalhar com blocos né? que é a parte mais avançada então eu estou permitindo aqui também que os usuários alternem esses editores né? se eu deixar aqui como editor clássico eu não vou ter essa oportunidade de alterar lá dentro do editor quando eu for editar um post eu não tenho como ver essa alteração essa mudança sendo feita eu não tenho essa condição de fazer essa alteração eu teria que vir aqui deixar como editor de blocos e permitir que os usuários alternem que eu coloco sim porque eu posso alterar ou por editor clássico né? que é o que nós estamos usando ou de blocos ok 2 Obrigado.